Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Cantinho da Educação. Tudo bem com vocês? Bom, galera, depois de muitos pedidos, eu vim hoje ensinar como fazer o comprimido gigante. Você também pode assistir ao vídeo com ideias incríveis e dicas para culto infantil com o tema Jesus Médico dos Médicos. Lá também tem várias ideias legais, eu vou deixar o card aqui em cima, então você clica e assiste depois, tá bom? Bom, mas antes de ensinar como fazer este lindo paracetamol gigante, não esqueça de deixar o like para ajudar o canal a crescer e também não esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Bora lá aprender então? Bom, galera, para fazer o comprimido gigante, você vai gastar bem pouco material. Você só vai precisar de duas cartulinas de cores diferentes, tesoura, fita dupla face e bola de festa das cores da cartulina que você for comprar. Então, para começar, a gente vai cortar as cartulinas ao meio na horizontal. Então, você vai pegar ela assim, ó, e vai dobrar ao meio e cortar de maneira que ela fique desse tamanho aqui, tá bom? Você não pode cortar a cartulina desse jeito, ó, dobrar ela para o lado e cortar assim, não vai dar certo, tá bom? Você precisa abrir ela e cortar ela deitada na horizontal, desse jeito aqui. Então, eu vou marcar, ó, pontinha com pontinha, não precisa nem de lápis, tá bom? Então, só você dobrar, marcar certinho, ó, marcar aqui o meio da cartulina e cortá-la. Depois que você cortar as suas duas cartulinas, você vai ficar com uma metade de cada cor. E aí, nós vamos unir as duas cartulinas, as duas metades. Então, para isso, nós vamos usar a fita dupla face, tá bom? Se você não tiver, não tem problema. Você pode colar com cola branca, desde que você não encha muito de cola, também com cola quente ou alguma outra coisa. Mas eu acho que a fita dupla face é mais prática, tá bom? Que aí você coloca aqui, ó, bem na beirinha de uma das metades. Coloca a fita dupla face em uma das metades. Corta. Depois, é só você tirar o papel e aí vai ficar com o adesivo desse lado também. Então, tira aqui o papelzinho, ó, tira essa parte branca. E aí, você vai colar a outra metade, tá bom? Então, a gente vai unir as duas partes. Direitinho aqui, para ficar bem bonitinha. Esse lado aqui também. Colou, foi. Unimos, então, as duas metades, as duas cores de cartolina. Ficou uma coisa só. E agora? Agora, nós vamos colocar um pedaço da fita dupla face em uma das beiradas, assim, ó, na vertical aqui. Por quê? Porque nós vamos enrolar ela. Então, essa fita vai grudar aqui, para poder a gente finalizar o nosso comprimido, tá bom? Então, nós vamos colocar já aqui um pedaço também de fita dupla face. Qualquer uma das beiradas, não tem problema, tá? Coloquei aqui a minha fita dupla face. Corta. Mesma coisa, tá bom? E aí, qual é o esquema? Quanto maior você deixar esse espaço aqui no meio, mais você vai precisar encher o balão para colocar nas pontas. Quanto menor você deixar o espaço, menor você vai também deixar o seu balão, a sua bola de festa, tá bom? Aí fica a seu critério. Não tem regra. Então, eu vou tirar aqui o papel da fita. E aí vou unir aqui, fazendo como se fosse um rolo, tá? Vou unir aqui as duas partes certinho também. Pronto, ó. Colei. Já tá grudadinho. Agora, só o que a gente precisa fazer é encher a bola, tá bom? Então, vamos encher a bola para colocar aqui no nosso comprimido. Conforme você for enchendo a bola, você também vai precisar ir metindo no seu comprimido, tá bom? Na cartulina. Enche um pouquinho, mede, ó. Senão, ela pode não caber. Esvazia. Eu vi que já cabe. Então, aqui, ó. Vou fechar a bola. Vou nozinho. Posso tirar ela para colocar essa partezinha do nó lá para dentro. Com cuidado, tá, gente? Porque o meio aqui não tem nada. Então, ó. A parte vermelha já tá pronta. Então, agora, eu só vou encher o balão do lado amarelo fazendo a mesma coisa, tá bom? Usando da mesma tática. Digamos assim. Então, vamos encher. Vou medir. Ficou muito grande, ó. Esvazia um pouco. Vou encher mais um pouquinho com ela já lá dentro, ó. para que fique perfeito, tá, gente? Pronto. Vai conectar do tamanho, tiro. Show de bola. Perfeito. Você pode medir quantas vezes for necessário, tá bom? Para que ela fique perfeitinha. Não pode ficar menor do que a cartolina nem maior, senão não vai caber. Bom, gente. Encaixei a parte amarela e está pronto o nosso paracetamol gigante. Olha que legal. Então, você pode fazer vários, pode também fazer de outras cores e aí enfeitar a sua decoração. Se for na igreja, enfeitar a igreja com os seus comprimidos gigantes. E para grudar ele no chão, usa a fita dupla face também. Tá bom? Escolhe aqui, ó, na emenda, coloca a fita dupla face, tira e fixa ele no chão. Então, gente, vai ficar lindo. Viu como é super prático fazer o nosso paracetamol gigante? Bom, se você gostou dessa dica, não esqueça de curtir, comentar aqui embaixo, compartilhar com todo mundo e, é claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!